Agora a gente fala de um trabalho bacana, é o mutirão de castração itinerante de cães e gatos que está sendo realizado em Governador Valadares. As ações estão acontecendo em um estacionamento de supermercado no bairro Altinópolis. O serviço é gratuito e está aqui, pode balançar. Um serviço gratuito de castração de pets teve início no bairro Altinópolis. O projeto é conduzido pela Organização Sociedade Civil Pet dos Vales, junto com o Ministério do Meio Ambiente. Estima-se que aproximadamente 10 mil animais sejam castrados até dezembro deste ano. Amanda não perdeu tempo, pensando na saúde do animal e em economizar, ela trouxe a princesa para a castração. Se eu fosse castrar ela sem ser pelo pet dos vales, eu teria que pagar um valor absurdo de cara e também porque previne muitas doenças nos cachorrinhos, principalmente o câncer de mama. Uma das responsáveis pela cirurgia nos animais destaca os benefícios da castração. Para o animal, nas fêmeas principalmente, quando a gente retira o útero e os ovários, a gente diminui a probabilidade dela ter um tumor de mama. Assim, no tumor de mama, a gente também vai prevenir a piometra, que é uma infecção do útero, e é uma cirurgia emergencial. Para os machos, retirando os testículos, a gente diminui a probabilidade de eles terem tumores, tumor de testículo e de próstata. A castração começa hoje e vai até o próximo sábado, no estacionamento deste supermercado no bairro Altinópolis. Os organizadores estimam castrar aproximadamente 120 animais por dia, entre cães e gatos, e o procedimento é sem custo. Eu achei interessante eles dar o remédio, deu tudo pós-cirurgia, porque é uma coisa que talvez a gente não ia poder comprar agora, né? Principalmente chegar de uma vez e comprar. Eu estava até pensando nisso, mas eu achei assim que foi uma coisa ótima, e principalmente as pessoas de baixa renda que não podem comprar tudo isso aqui, porque não sairia barato, né? Então eu achei muito gratificante. Você ouviu, dona Ilza, totalmente gratuito, desde a cirurgia até as receitas, medicações e coleiras. Outro motivo da castração, segundo a coordenadora, é o controle populacional dos animais e a diminuição das taxas de abandono. A gente pensa principalmente na questão populacional deles, reduzir esse número, falando desse controle, a gente está falando de menos animais nas ruas, estamos falando de menos crias indesejadas, de animais que vão estar ali abandonados, sem tutor, sem aquele cuidado necessário. Para a castração, é necessário realizar um cadastro antecipado no site petidosvales.org. Clicar no ícone Castra Pet. Um questionário deve ser preenchido. E depois, é só aguardar o contato da equipe. Depois do cadastro, a nossa equipe vai entrar em contato com esse tutor, passar todas as orientações para os operatórios, e vai agendar o dia e a hora dele trazer esse animal. A gente pede para que o tutor venha com paciência, porque do horário agendado até esse animal ser castrado, leva em torno de 4 horas, 6 horas. Então, tem que vir com um pouquinho mais de paciência, porque a gente está falando de castrar 120 animais no dia. Então, o volume de pessoas é alto e a demanda é grande. Mas aí, a gente tem todo um protocolo aqui para entregar esse animal castrado. Outra consideração das necessidades de castração é que o animal reduza comportamentos indesejados, como territorialismo. A médica veterinária diz que alguns animais se acalmam algum período depois da castração. Muitos animais, eles acabam acalmando. Dependendo do tempo que você faz a castração, que o ideal é após um ano, então eles ficam mais calmos, né? Eles não ficam tão agitados como são, diminuem um pouco a marcação de território dos machos, principalmente, na casa. Então, tudo isso dá uma acalmada. É isso que espera a dona Ilza, que agora o gatinho Sushi pare de escalar as paredes. O Sushi é o Homem-Aranha lá de casa. Ele estava fugindo, subindo pelas paredes lá para fugir. Então, eu espero que agora diminua, né? Que ele passe a fugir menos para a rua. Que ele dê uma acalmada. Dá uma acalmadinha, espero, né? Os animais a gente ainda consegue domar, né? É isso aí.